e olha só as abelhas trabalhando operárias que trabalham incansavelmente bem de manhãzinha assim que clareia eles já iniciam atividade hoje eu estou aqui no sítio da minha irmã com o meu cunhado vim fazer uma visita para eles e também para aprender um pouquinho mais sobre a criação de abelhas a nosso projeto aqui é trabalhar com abelhas abelhas é saber abelha Europa e abelha sem ferrão porque sabemos a importância das abelhas para a natureza sabemos da importância das abelhas para os nossos seres humanos e também se encaixa perfeitamente com o projeto de agrofloresta e de um alimento saudável e também medicinal a abelha é incrível o mel dela é um alimento sensacional um alimento que não estraga um alimento que não se perde né e ainda o mel é medicinal temos o próprio próprio aqui eu posso ter próprio verde porque tem o alecrim do campo e ainda podemos pensar na cera da abelha para fazer pomadas e é impressionante né a abelha é incrível e eu quero aprender e vim aqui visitar eles para me aprender um pouquinho mais eu quero mostrar para vocês também um pouco da produção do mel para vocês verem que é impressionante a fartura e o o alimento saudável que se produz através desses bichinhos tão pequenininhos que trabalham incansavelmente pessoal olha só para vocês ver a produção do mel daquelas abelhas que eu estava mostrando para vocês ver veja essa esse potinho pequeno aqui ó esses aqui são mel da jatai esses potes vidro aqui são mel da mandaguari isso né mandaguari esse daqui que é mais escuro um pouquinho era tubuna e esses potes maiores aqui são da europa da africana olha para vocês ver essa aqui é a fartura e saber que estamos trabalhando com as abelhas que polonizam aumenta a produção aumenta nossa vegetação e eu estudando um pouquinho sobre abelha estava vendo que se não existia existisse abelha talvez nós também não iríamos existir porque elas polonizam mais de 90 por cento de tudo que existe de vegetação na terra então é as abelhas é sensacional o mel das abelhas é o alimento mais saudável que existe e o mais resistente porque foi encontrado em algumas tumbas de faraó com mais de 4.500 anos e não estava estragado ainda o alimento então é um alimento que não perece e se conhece desde a antiguidade tá vendo só se vocês tiver interesse em adquirir mel é só falar com meu cunhado vou deixar o WhatsApp dele aparecendo aí vocês conversam com ele e pode adquirir melhor de qualidade trabalhado na agricultura familiar e tudo feito com muito amor e carinho e com muito respeito à natureza